Aplausos Aplausos A quem sabe diferente Noutras terras Ou outra gente Um barulho de mata Oi Batucada reúne Vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem pau Meu Brasil, Brasil Esquentai Vossos bandeiras Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Chegou a hora Dessa gente bronzeada Mostrar seu valor Eu vou a penha Vou pedir a padroeira Para me ajudar Salve o morro do vintempo Induraça E eu quero ver Eu quero ver o tio Sam Toca pandeiro para o mundo sambar O tio Sam Está querendo conhecer A nossa batucada Anda dizendo Que o molho da baiana Melhorou seu prato Vai entrar no cuscôs O acarajé e a bará A casa branca Já dançou a batucada Com o iu 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 Brasil Esquentai Esquentai Vossos bandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Aqui em Sambi diferente Noutras terras Outra gente Um barulho de mata E daanno O iu 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 ii iu 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 i u otragen Expressão que não tem pó Meu Brasil, Brasil, esquentar Vossas bandeiras, iluminar os terreiros Que nós queremos amar Nunca vi fazer tanta exigência E fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade de Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome a meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho se há de fazer Amélia não tinha minha nova idade Amélia que era mulher de verdade Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade de Amélia Aquilo sim é que era mulher Aquilo sim é que era mulher Amélia não tinha minha nova idade Amélia não tinha minha nova idade Amélia que era mulher de verdade Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz E você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade de Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome a meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho Dizia meu filho que se há de fazer Amélia não tinha minha nova idade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha minha nova idade Amélia que era mulher de verdade Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do ar Que faz dançar os galhos do arvoreiro E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel não tem medo de bamba São Paulo dá café, Minas dá leite A vila Isabel da samba, a vila tem um feitiço sem farofa Sem velha e sem vintém que nos faz bem Tendo nome de princesa Transformou o samba num feitiço decente Que prende a gente O sol da vila é triste O sol da vila é triste Samba não assiste porque a gente implora Sol pelo amor de Deus não vem agora Que as morenas vão logo embora Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreiro E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel não tem medo de bamba São Paulo dá café, Minas dá leite E a Vila Isabel dá samba A vila tem um feitiço sem farofa Sem velha e sem vintém que nos faz bem Tendo nome de princesa Transformou o samba num feitiço decente Que prende a gente Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Modeste a parte Meus senhores Eu sou da vila Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreiro E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel não tem medo de bamba São Paulo dá café, Minas dá leite E a Vila Isabel dá samba Na vila tem um feitiço sem farofa Sem velha e sem vintém que nos faz bem Tendo nome de princesa Transformou o samba num feitiço decente Que prende a gente O sol da vila é triste Samba não assiste porque a gente implora Só pelo amor de Deus não vem agora Já que as morenas vão logo embora Eu sei tudo que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Modéstia a parte Meus senhores Eu sou da vila Brasil, meu Brasil, brasileiro Mulato, insoneiro Mulato, insoneiro Vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, quita, bamboleio Que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no condado Canta de novo o trovador A merengore, a luz da lua Para toda a canção do seu amor Quero ver Essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Esse coqueiro que dá coco Foi onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Foi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede De onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, terra boa e gostosa Da morena cestrosa E de olhar indiferente Brasil, samba, quita, barundo Se admira o Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no condado Canta de novo o trovador Do a merengore A luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver Essa dona caminhando Pelos salões arrastando Seu vestido rendado Esse coqueiro que dá fogo Foi onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Foi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, por aí Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber seu segredo Serei baiano também Dá licença de gostar um pouquinho só A Bahia eu não vou roubar, tem dó Já disse o poeta que terra mais linda não há Isso é velho do tempo em que já se escrevia a Bahia com H Deixa ver, com meus olhos diamante saudoso A Bahia do meu coração Deixa ver, embaixo do sapateiro Chariô, barroquinha, calçada, tabuão Sou amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia Deixa ver, teus sobrados igrejas, teus santos, ladeiras e montes Tal qual um postal da licença Desabro, senhor do golfim Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meus Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, pra ioiô Eu sou amante da gostosa Bahia Porém, pra saber seu segredo, serei baiano também Dá licença de gostar um pouquinho só A Bahia eu não vou roubar, tem dó Já disse o poeta que terra mais linda não há Isso é velho do tempo em que já se escrevia a Bahia com H Deixa ver, com meus olhos diamante e saudoso A Bahia do meu coração Deixa ver, baixa do sapateiro, charrioba, roguinha, calçada, tabuão Sou amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia Deixa ver, teus sobrados igrejas, teus santos, ladeiras e montes Estão por um postal, dá licença, desabro, senhor do golfinho Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meu Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, pra ioiô Eu sou amante, dá gostosa Bahia Porém, pra saber seu segredo serei Bahia do também Dá licença, te mostrar um pouquinho, senhor Pra Bahia eu não vou roubar, tem dó Já disse o poeta que terra mais linda não há Ah, isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com a água Deixa ver Com meus olhos de amante, saudosa Bahia do meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro, charrião, barroquinha, calçada, tabuão Sou amigo que volta feliz, pretos, braços abertos, Bahia Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia Deixa ver Teus sobrados igrejas, teus santos, ladeiras e montes Está o palmo postal Dá licença de rezar pro senhor do bom fim Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil Louco Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Louco Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Fera seu mundo Conselhos eu lhe dei Para ele esquecer aquele falso amor Ele se convenceu Ele se convenceu E ela nunca mereceu E o coitado E o coitado E o coitado E o coitado chorava Para ele a mulher amada Para ele a mulher amada E o coitado E o coitado E o coitado E o coitado Sou pivado Rosa Rosa, vem me ver, deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar, oh Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar, Lorena Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Rosa, morina, onde vais, morina, rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça proça, Morina, morina, rosa, oh Rosa, morina, onde vais, morina, rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça proça, Morina, morina, rosa, rosa, morena, o samba está esperando, esperando pra te ver, deixa de parte essa coisa de gringosa, anda, rosa, vem me ver, deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar, Que o pessoal tá cansado de esperar, oh Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar, oh Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. O rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade, contam coisas da cidade. Um rancho fundo, de olhar triste e profundo, moreno, canta as mágoas, como os olhos rasos d'água. Pobre moreno, pobre moreno, que de tarde no sereno, espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro. De um aceno, ele pega a nave e rola e a lua por esmola, vem pro quintal desse moreno. O rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoridos já não contam mais segredos e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos internaram-se nos lindos, de tão triste essa tristeza, enche de tédio a natureza. Tudo porque, só por causa do morino, que era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapé. O rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de noite. O rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoridos já não contam mais segredos e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos internaram-se nos lindos, de tão triste essa tristeza, enche de tédio a natureza. Tudo porque, só por causa do morino, que era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapé. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está esse edifício, o ardo era uma casa, a veia é um palacite assobratado. Foi ali seu moço que o mato grosso e o joga, construímos nossa maloca. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está esse edifício, o ardo era uma casa, a veia é um palacite assobratado. Foi ali seu moço que o mato grosso e o joga, construímos nossa maloca. O ardo era um palacite assobratado, mas um dia nós nem pode se alembrar. E os homens com ferramenta e o dom mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro rio da rua, crescia a demoração. Que tristeza que nós sentíamos, cada tábua que caía doía no coração. Mato grosso quis gritar, mas em cima eu falei. O sonho tá com a razão, nós abrimos de outro lugar. Só se conforme o pão do joga falou. Deus dá o frio conforme o corpo for. E hoje nós pega as palhas na grama do jardim. E pra esquecer nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida. Din, din, dum, que nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida. Din, din, dum, que nós passemos dias felizes de nossa vida. Seu senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está esse edifício. Apera uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali seu moço que o mato grosso e o joga. Nossa maloca, mas um dia nós nem podes se alembrar. Deus o nem com a ferramenta eu tomo. Apera uma casa velha, um palacete assobradado. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia. Cada tábua que caia, doía no coração. Mato grosso quis gritar, mas em cima eu falei. O homem tá com a razão, mas é ruim de outro lugar. Só se conforme, amor, quando o joga a calor. Deus dá o frio, o cor, meu cobertor. E hoje nós pega as paia, uma grama do jardim. E pra esquentar, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida. De onde nós passamos, dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida. De onde nós passamos, dias felizes de nossa vida. Estante, se canta com o embate que eu pergunto. Sei piena de um amore que é passado, que o meu coração gostaria de cancelar. Estante, o sol que ogni giorno te escaldava. Que esplêndido e tramonte de Pindiela. A de sobro te assola o confuro. Tornerá o mar de inverno. Cadrano, mil e pétali de rose. A neve coprirá todas as coisas. E forse é um pouco de paz e tornerá. Estante... 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 Estante, o sol? Estante, o sol. Estante, o sol. Estante, estante. Estante... Amém. 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 Adeus, amor, eu vou partir, força ao longe um clarinho, mas onde eu vou, irei sem sentir os teus passos junto a mim. Estando em noite, estando as sombras, ouvirei a tua voz, a luz que brilha em teu olhar, a certeza me deu, de que ninguém pode afastar o meu coração. No céu, na terra, onde for, viverá em nosso amor. Amém. 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 Amém.